Quando a vida bater forte e sua alma sangrar Quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar É hora do recomeço, recomece a lutar Quando o mal for evidente e o amor se oculta Quando o peito for vazio e o abraço falta É hora do recomeço, recomece a amar Quando tudo for escuro e nada iluminar Quando tudo for incerto e você só duvidar É hora do recomeço, recomece a acreditar Quando você cair e ninguém lhe ampara Quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar É hora do recomeço, recomece a levantar É preciso um final pra poder recomeçar Como é preciso cair pra poder se levantar Nem sempre engatar a ré significa voltar Remarque aquele encontro, reconquiste o amor Reúna quem lhe quer bem, reconforte o sofredor Reanime quem tá triste e reaprenda na dor Quando tudo for escuro e nada iluminar Quando tudo for incerto e você só duvidar É hora do recomeço, recomece a acreditar Quando você cair e ninguém lhe ampara Quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar É hora do recomeço, recomece a levantar É preciso um final pra poder recomeçar Como é preciso cair pra poder se levantar Nem sempre engatar a ré significa voltar Remarque aquele encontro, reconquiste o amor Reúna quem lhe quer bem, reconforte o sofredor Reanime quem tá triste e reaprenda na dor Recomece se refaça, relembra o que foi bom Reconstrua cada sonho, redescubra algum dom Reaprenda quando errar, rebole quando dançar E se um dia lá na frente A vida der um arré Recupere a sua fé E recomece novamente Reenção Reenção Reenção